Ah, da Renata Lopretti. Eu vou explicar, eu vou mostrar aqui, eu vou explicar. O pessoal tá brincando, zoando nas redes sociais. A Renata Lopretti, que é a âncora do Jornal da Globo. Gente, essa imagem aqui não é verdade, tá? É um meme. É falso, é meme. É falso, divulgaram na internet, é um meme. Porque a Renata Lopretti, ela sempre fica até mais tarde, né? Que as dinâmicas ali atrasam, atrasam bastante. É quase de manhã, coitado. Até quase de madrugada fica ali a Renata Lopretti. E o pessoal tá zoando ali nas redes sociais, falando que ela estaria no BBB. A gente tem ainda... Que é que ele também está, né? É, praticamente está preso ali dentro.